Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. E hoje eu quero falar com vocês sobre 13º. Bolsonaro acusa Maia de não conseguir pagar o 13º do Bolsa Família. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Leandrão, tudo bom? Jean-Carlo Goiânia. Há um tempo atrás eu falei para você que assim que meu cartão Black Merit e o Limit de Visa e Master chegasse, eu faria um vídeo e mandaria aí para o canal. Abraço para você, abraço aos membros, abraço para toda a galera que participa das lives aí. Galera, vira membro aí, vale a pena, dá uma olhada. Antes de ser membro, galera, eu tinha esses cartões aqui e agora eles estão aposentados, sabe por quê? Dá uma olhadinha aí, ó. As duas ali, ó. Meus três queridinhos, meu Black Merit e meus dois no Limit de Visa e o Master. Abraço para todos aí. Gente, o presidente Jair Bolsonaro acusa Rodrigo Maia em não conseguir pagar o 13º do Bolsa Família para as famílias mais carentes, necessitadas deste numerário, deste valor, que ajudaria muitas pessoas justamente nesse momento que nós estamos vivendo agora com essa pandemia da Covid-19. Vamos à matéria e anota então. Após acusações de Bolsonaro, Maia pauta MP do Auxílio Emergencial e governo tenta reverter. Na noite de quinta-feira, o presidente disse que não vai haver o 13º do Bolsa Família em 2021 porque o parlamentar deixou a medida provisória sobre o assunto caducar. Câmara tem sessão nesta sexta-feira. Após Jair Bolsonaro, sem partido, acusar o presidente da Câmara de não votar a 13ª parcela do Bolsa Família, Rodrigo Maia do DEM reagiu. Ao blog, o presidente da Câmara chamou o presidente de mentiroso e pautou para esta sexta-feira de 18 a medida provisória que prorrogou o auxílio emergencial até dezembro, incluindo nela o pagamento da 13ª parcela do Bolsa Família em 2020. Já que o governo quer o 13º do Bolsa Família, vão poder defender a medida na MP do Auxílio, disse o presidente da Câmara. Agora, a articulação política do governo trabalha para reverter o cenário e convencer Maia a tirar o item de pauta. Ao blog, o líder do governo Câmara, Ricardo Barros, do PP, disse que como o relatório não está pronto e precisa estar disponível 24 horas antes, ele acredita que não será votado nesta sexta-feira, mas trabalha junto ao Planalto para que Maia tire de pauta de vez, temendo que a MP seja discutida na segunda-feira, dia 21. Na quinta-feira, em live, Bolsonaro disse que Maia foi o responsável por travar a análise da MP que tratava do pagamento do 13º do Bolsa Família em 2020. O 13º do salário do Bolsa Família não teve esse ano porque o presidente da Câmara deixou caducar. Cobra do presidente da Câmara, disse o presidente Jair Bolsonaro. Para o governo, Maia está retalhando o presidente após sua declaração ao pautar a MP do Auxílio. Como não há fonte de financiamento definida para o projeto, o governo quer retirar o tema de pauta e diz que não há acordo com partidos para votar a MP. A pauta do MP do Auxílio Emergencial tem sido uma cobrança de partidos de oposições. As siglas querem ampliar o benefício, hoje de 300. Antes, as parcelas eram de 600. E os partidos de esquerda querem retornar esse valor. A preocupação da equipe econômica é que a votação da MP abra brecha para uma eventual prorrogação do Auxílio em 2021. E o governo terá de colocar a cara para dizer que não pode votar trazendo desgaste político ao presidente Bolsonaro. Sobre o relatório não estar disponível 24 horas antes da votação, Maia diz que ele é o presidente da Câmara e responsável pela articulação e que é a conversa com os partidos que defendem e cobram a pauta. Portanto, vocês estão vendo essa bate-bate, né? Essa situação que o presidente bate aqui, o presidente da Câmara bate no presidente. Na mesa da Câmara e Senado, em comum acordo, eu converso com o parlamentar, fui 28 anos para o parlamentar, que é alguém que vai para lá, que não traz as pautas de interesse do Brasil, que bote em votação as matérias. Você pode ver, você está reclamando o 10 terceiro do Bolsa Família que não teve. Você sabia que não teve, senão? Foi promessa minha? Foi. Foi pago ano passado? Foi. Mas o presidente da Câmara deixou caducar a MP. Vai cobrar de mim? Cobra do presidente da Câmara. Quando, infelizmente, o presidente da República mentiu em relação à minha pessoa. Aliás, muita coincidência a narrativa que ele usou ontem com a narrativa que os bolsominios usam há um ano comigo em relação às medidas provisórias que perdem validade nessa casa. É a mesma narrativa. A narrativa que eu deixei caducar a medida provisória do 13º, ela não vem de hoje. Então, é uma articulação conjunta para desqualificar e desmoralizar a imagem dos adversários do presidente da República. Mas hoje o próprio ministro Paulo Guedes confirmou que o presidente é mentiroso quando disse que, de fato, não há recursos para o 13º do Bolsa Família. Essa guerrinha entre um e o outro, você percebe aqui, literalmente, nessa nota, que não existe um consenso entre um e o outro, não existe uma negociação amigável entre um e o outro. Aqui você está vendo, literalmente, uma guerra, uma briga política, enquanto a população mais carente, quem precisa desse valor, do 13º, desse auxílio que está ajudando muitas pessoas, não vai acontecer ou, literalmente, não vai conseguir pagar este mês. Por quê? Hoje eu estou gravando o vídeo, literalmente, ao dia 18 de dezembro. Semana que vem já é Natal. Vocês acham, junto comigo, que político vai trabalhar na semana de Natal? No dia de Natal? Lógico que não, gente. Então, isso daqui, eles podem votar na segunda-feira, sim, se der tudo certo, né? Correr aí mais alguns dias, só vai pagar em 2021, literalmente. Quem estiver precisando desse dinheiro, desse terceiro, para poder fazer alguma coisa, esquece para esse ano, né? É para o ano que vem. E vamos torcer, pedir a Deus que realmente aconteça esse pagamento do 13º, porque essas pessoas estão, literalmente, precisando. Quem convive com a população, como eu convivo, com muitos amigos, colegas que estão desempregados, precisando, família, que tem bebê, crianças que estão aí necessitando de um leite, de uma alimentação, a gente vê isso daqui com bons olhos. Mas, enquanto estiver essa guerra de lá para cá, infelizmente, vai acontecer realmente essa situação que está acontecendo, que está acontecendo, que é eu não vou pagar porque isso, eu não vou pagar porque é aquilo, e, na verdade, quem sofre com isso, literalmente, é o povo. Não é verdade? Então, mais uma vez, vamos torcer junto que o canal Alta Renda está com vocês. Hashtag queremos o 13º salário também, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda, para a população que está realmente mais carente, precisando desse valor aí, tá bom? Vamos torcer para que o Rodrigo Maia, o presidente da Câmara e o presidente Jair Bolsonaro, nos ajude aí com essa votação e que realmente pague essa parcela do 13º para todos que tenham o cadastro aprovado junto ao sistema do governo, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo dentro do nosso quadro. E agora, Leandro, no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus.